Bom dia pra todos seus amigos Bom dia pras mamães, pros papais Bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você Bom dia pra todos seus amigos Bom dia pras mamães, pros papais Bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você Bom dia Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula com uma oração? Papai do céu, a aula vai começar Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar Abençoe a nossa escola E o nosso lar Amém Agora vamos observar o calendário? Hoje é dia nove E o dia da semana é Quarta-feira Do mês de junho Do ano de 2021 A data de hoje ficará Nove de junho de 2021 Agora vamos ver como está o tempo em sua casa? Ele está chuvoso Quando está caindo aquela chuvinha Ele está ensolarado É quando o sol está brilhando lá fora Ou ele está nublado Quando o sol se esconde atrás das nuvens Agora vamos estudar Preste bastante atenção na sua aula de hoje Boa aula Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Palavras mágicas. Você sabe o que são palavras mágicas? São palavras que nos auxiliam em nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você conhece essas palavras. Então, vamos apresentá-las comigo? Com licença, desculpa, obrigado, por favor. Essas são palavras mágicas e poderosas. E agora, vamos praticar? Se tiver alguém em nosso caminho, o que falamos? Com licença. O que dizemos quando machucamos alguém? Desculpa. E o que falamos quando alguém nos ajuda? Obrigado. Quando precisamos de alguma coisa, o que dizemos? Por favor. Além das palavras, licença, desculpa, obrigado e por favor, Existem outras palavras que tornam o nosso dia a dia mais educado. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Agora é com você. Boa tarde. Pratique todas essas palavras mágicas no seu dia a dia. E aí, crianças! A tia Valdinha está passando aqui para perguntar, você tem feito as suas atividades? Você fez a atividade da aula anterior? Com muita ajuda ou pouca ajuda? E a sua atividade ficou assim? Vocês fizeram as atividades da aula anterior? E como ficou as suas atividades? Elas ficaram assim? Se as suas atividades ficaram assim, você está de parabéns, minha criança. Muito bem, beijo! Oi, pessoal da Aquarela Kids! Essa é a nossa música do alfabeto. A de Alvinhos Esquilos B de Vendez e Bob Esponja C de Cebolinha, D de Dora E de Elça, F de Fiona G de Galinhazinha, H de Alme Aranha E de Incrível, J de Jasmine K de Colela, L de Luna M de Miqueira, M de Mique e Amine N de Nemo, O de Olívia, Palito P de Patati e Patatá Também tem Porquinha Rosa e o Pocoyo E o nosso querido Pato Coacó Q de Quinzinho, R de Rei Leão S de Cé por Zé, D de Tolkien U de Urso, V de Violeta W de U de Falcão Só três letras X de X-Men, Y de Yoshi E pra terminar, Z de Zé Carioca Quem ainda não sabe o alfabeto Acabou de aprender agora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z Essas foram todas as letras do alfabeto para você! Gostou da nossa musiquinha? Agora me responda! Com qual letra começa o seu nome? Agora nós vamos aprender e contar juntos os numerais. De zero a trinta Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezessete Dezoito Dezenove Dezenove Vinte 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 e um Vinte e dois Vinte e dois Vinte e três Vinte e dois Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e oito Vinte e nove Trinta Agora vamos contar juntos Agora vamos contar juntos Zero Um Dois Três Três Quatro Cinco Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Você conseguiu! Parabéns! Olá, pessoal! Vocês estão bem? A Tia Flávia espera que sim! Hoje a tia vai contar pra vocês a história do golfinho Nino. Olha só como Nino é um golfinho muito bonitinho. Então, vamos lá? Nino é um pequeno golfinho, muito alegre. Eles se movem de forma elegante, pela água e bem rápido. A água é tão clara que é possível ver através dela, de tão cristalina que ela é. A família de Nino vive em grupo. Juntos, eles cantam canções especiais, que apenas os golfinhos podem ouvir. Olhem só! A família de Nino, lá no fundo do mar. Às vezes, Nino sai sozinho. Ele mergulha em busca de aventuras. Assim, ele explora novos lugares. Encontra coisas surpreendentes. E vê paisagens incríveis. Olha só, cada lugar que o Nino vai, então, ele vê coisas diferentes. Peixes diferentes, diversas espécies. Nino se diverte muito, mas muito mesmo. Mas, durante as suas aventuras, ele está tão ocupado, explorando o mar, que esquece por onde ele veio. Oh, não! Oh, não! Nino está perdido! E agora? Nino olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém da sua família. Não há ninguém para ajudá-lo. Ele está completamente sozinho. E agora, o que será que vai acontecer com o Nino? Ah, coitadinho desse golfinho. Com medo, o Nino começa a solucionar profundamente e até começa a machucar a sua garganta. Ele não sabe o que fazer, mas aí ele fica, ó, em silêncio. Nino começa a ouvir uma canção. Era a canção de sua família, sendo trazida pelas águas. Nino, então, nada aliviado até a direção do sol. Quando o Nino foi nadando e chegando mais para frente, ele avista os golfinhos de sua família. Ele fica tão feliz, mas tão feliz e muito aliviado. Ele os avistou lá no fundo como pontinhos, lá no horizonte. Por sorte, eles escutaram o Nino soluçando. Tadinho, ele chorou tanto que chegou até a somoçar. Os golfinhos voltaram lado a lado para casa, dando graciosos pulos, muitos saltos sobre as ondas. Nino nunca esteve tão feliz por estar em casa. Olha só quantos pulos dos golfinhos. E essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que você em casa tenha gostado. Um super beijo e até a próxima. Hora das atividades. A mãozinha está limpinha? Os materiais estão ao alcance da sua mão? Então vamos lá. Sinal que você está preparado. Vem comigo. Para hoje nós temos duas atividades. E essas atividades possuem anexo. O que exige de vocês ainda mais atenção. Tudo bem? As atividades precisam ser feitas devagarzinho. Porque são atividades que exigem muito da gente. Tudo certo, crianças? Vamos fazer devagar, com carinho, com capricho. Para ficar bem bonita e sua professora ficar bem feliz. Quando essa atividade chega na sua escola. Tudo bem? Então vamos lá. A atividade a Chacaldinha pôs bem aqui. E esse aqui é o anexo. Tá? O anexo ele traz parte do poema de Vinícius de Moraes. Que é o poema que nós estamos trabalhando. Não é mesmo? Você já tem de memória o nosso poema? Vamos lá. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Essa parte você já guardou? Então agora nós vamos ler assim, ó. Como a gente leu aqui. Só que passando o nosso dedinho mágico. Sobre cada palavrinha. Pegue aí o seu anexo. Ative o seu dedinho mágico. E vem aqui comigo. Vamos lá. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Depois disso, crianças. O que eu deverei fazer? Eu deverei fatiar o meu anexo. E colar na ordem correta. Nesse espaço que você tem aí na sua atividade. Observe quantas palavrinhas desse texto já são familiares pra você. Você já aprendeu a construção das letras, não é? Se você ver em algum lugar escrito foca, você vai pensar, essa palavrinha eu conheço de algum lugar. E rapidinho você vai lembrar do nosso poema de Vinícius de Moraes, não é mesmo? Então, agora tem uma outra atividade. Depois que você fatiou, bem bonitinho, pode pedir a ajuda de um adulto se precisar, tá bom? Porque a Tia Cláudia imagina que nem todo mundo tá habituado a usar tesoura, não é mesmo? Até porque nós estamos longe da escola presencial há algum tempo, não é? Então, vamos lá. Fatiou, pode ser com a ajuda desse adulto. E depois você vai cantar o poema. E vai colocá-lo em ordem, nesse espaço, aí na sua atividade. Vamos pra segunda parte, ainda nessa folhinha. Complete o poema, a foca. Quer ver a foca? Foca, é o desenho que tá aqui, não é? Foca, isso não é uma foca? Então, foca. Ficar feliz é pôr uma bola, não é uma bola que tem aqui? Então, eu vou escrever. Bó-la. Na verdade, você vai completar o poema com o nome correto do desenho que tá aqui. Qual é o nome correto? Foca, foca. Então, eu vou escrever nesse pedacinho. Bó-la. E eu vou pegar a bola e vou escrever. Olha, crianças, tudo que a gente vê, parede, prato, xícara e panela, tem nome, precisa de letras pra ser escrito. E esse desenho, foca, bola, nariz, precisa de letras pra ser escrito, todos os desenhos. Quando a gente pega a boneca que a gente gosta, boneca, precisa de letras pra escrever boneca. E é por isso que é tão lindo e tão importante a educação infantil. Porque é esse o nosso papel, auxiliar você nesse momento, minha criança. Então, vamos lá. No seu nariz. Nariz. Meu Deus. Pode ser que eu me perca e não lembre aonde tá escrito nariz. E aí, eu uso o texto que eu fiz acima, faço a leitura com o meu dedinho mágico, porque quando a gente passa o dedinho embaixo da palavrinha, é mais difícil da gente perder ela, não é? Do que quando a gente só lê com os olhos, assim, às vezes alguma palavrinha fica perdida e a gente esquece de utilizá-la. Então, ative o seu dedinho mágico e não perca a oportunidade de aprender com essa atividade que é muito rica pra você. Tudo bem? Não esqueça de escrever seu nome, colocar a data, se necessário, com a ajuda de um calendário. Vamos lá? Pra próxima atividade? A segunda atividade da aula 17 tem também um anexo. Mas é um anexo que vocês adoram. Um quebra-cabeça com três peças. Ah, que delícia! Por onde será que você vai começar esse quebra-cabeça? As minhas crianças na sala, elas gostavam de começar pela base. Põe o pé no chão. Qual é a sua base? Então, vamos começar por baixo também a nossa atividade por hoje? Pinte e recorte... Opa! Pinte, recorte e monte o quebra-cabeça. Então, você vai usar esse anexo, vai pintar, recortar e depois montar ele bem aqui. Tudo bem? Fácil, fácil, não é? Eu posso colocar essa parte da barriga em cima da cabeça? Alguém tá vendo uma barriga em cima da minha cabeça? Eu posso colocar essa cabeça embaixo da barriga? Vamos lá! Vamos lá! Olha aí pra sua barriga! Tem uma cabeça embaixo da sua barriga, criança? Não tem, não é? Então, vamos, ó! Pé no chão! Sentiu a base? Então, vamos começar de baixo pra cima? Pintou, recortou, colou. Montou bem bonito. De baixo para cima. Depois, tem uma outra comanda nessa mesma atividade. Ativando meu dedinho mágico, que é mais uma comanda lindinha pra vocês conseguirem fazer sozinhos. Quantas bolas essa foca tem? Quantas bolas essa foca tem? Conta comigo! Contou? Se você contou comigo agora, você deve registrar a quantidade de bolas nesse quadradinho. Agora, vamos lá pro próximo, hein? Quantas sardinhas tem essa foca? Quantas sardinhas essa foca tem? Se você já contou, agora é hora de registrar nesse quadradinho. Quantas sardinhas a foca tem? Registrou? Não esqueça de colocar seu nome com todas as letrinhas, sem faltar nenhuma. Se necessário, use o seu crochá. Não esqueça de colocar a data com a ajuda de um adulto, com a ajuda do seu calendário. E deixar a margem bem colorida, bem bonita. Apesar de dois anexos, são duas atividades maravilhosas pra você conseguir fazer sozinho. Tá bom? Muito esforço, que eu tenho certeza que você consegue. Vamos lá? Perlim, pim, pim. Nossa aula chegou ao fim. É sempre uma delícia ficar com vocês, crianças. Tchau, crianças. Até a próxima. Crianças, eu estou em Barretos. Vocês conhecem a tia Claudinha? Pois eu vim de muito longe para saber se as atividades das crianças estão em dia. O meu nome é Roy Roy. É o seu. Qual é? Você deve deixar todas as suas atividades bem arrumadinhas para entregá-las na sua escola. Ainda dá tempo. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Tchau, crianças.